Olá pessoal, eu sou Marta Beatriz, professora de pintura e criadora do curso Mulheres que Pinta. Antes de iniciarmos o nosso vídeo de hoje, eu quero te fazer um convite bem rapidinho. Segunda-feira, dia 19 do 8, eu vou dar uma aula inédita. Gente, eu vou dar uma aula que eu nunca dei antes. Vai ser uma aula gratuita e online e eu tenho certeza que vai te ajudar muito nessa jornada de aprendizado. Para se inscrever é muito fácil. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você garantir sua vaga. Qualquer dúvida me chame no WhatsApp. Aqui na descrição também tem meu contato. Então vamos lá dar início a nossa aula de hoje. Então vamos começar pelo passarinho. Eu vou pintar aqui um brasão com rosas ao seu redor, vai ficar maravilhoso, vocês vão ver. E é uma pintura diferente, uma coisa que eu nunca ensinei antes. No final a gente vai ver como que vai ficar. Então vamos iniciar aqui com o branco no passarinho. Olha só, você pode vir aqui nessa parte com o branco. Eu vou tentando explicar de uma maneira mais fácil para vocês entenderem. Aqui eu vou vir com areia nessa parte toda. Às vezes alguém vai falar, Marta, eu não tenho areia. É só você clarear um pouquinho o branco, colocar branco e marrom e deixa assim um tonzinho bem clarinho. E você pode estar usando. Eu gosto de falar assim, a gente não pode deixar de pintar porque não tem a cor. É só você pintar com outra cor que você tem. E areia, às vezes, não é todo mundo que tem ele, né? Mas às vezes você tem o camussa, ou com o camussa mesmo você consegue fazer o areia. Basta misturar com o branco. Não tem o camussa, usa só o marrom. Faz um tonzinho bem clarinho do marrom. Aqui também, num pedacinho aqui, olha. Eu vou colocar um pedacinho aqui do rabinho dele, um pouquinho de... De camussa também. Camussa não, areia. Agora, nós vamos vir com camussa em toda essa outra parte, ó. Depois a gente vem com o marrom. O passarinho, ele não é difícil de pintar. Se você pegar essa sequência que eu tô ensinando aqui... Muita gente me pediu pra ensinar passarinho, por isso que eu... Que eu resolvi ensinar um passarinho. E esse passarinho é bem fácil. Eu vou pegar aqui o azul. Olha só. É preciso que você mancha e limpa bem no pincel. Tira todo o excesso num paninho. Vou fazer um sombreadinho aqui em volta, que eu esqueci de fazer. E é interessante fazer antes de pintar o passarinho, tá? Já deixa esse sombreado aqui. Um azul bem clarinho. Esse azul é o azul hortência. Pode também ser o azul soft, tá? Agora, vamos pegar aqui camussa nessa parte. E eu vou colocar o branco também. Depois, a gente vem marcando aqui as penas da asa. Como eu falei, eu quero ensinar um passarinho bem fácil pra todo mundo conseguir fazer. Mesmo quem tá iniciando, né? Quem nunca pintou. Como eu disse pra vocês, quem nunca pintou, aprende. Porque você precisa de ter uma técnica mais fácil. Aqui, não tem como eu explicar pra vocês, assim, toda essa técnica, né? Porque você precisa de um tempo maior. Pra quem tá aí querendo aprender a pintar. Então, precisa de todo um treinamento. Mas, quem já pinta, né? Já consegue. Eu acho que pintura é maravilhoso pra gente. Porque... Nos faz um bem enorme, gente. Eu tenho muitas alunas aí que entrou, às vezes, no curso com problemas seríssimos aí de... De depressão. De ansiedade. E... Como a pintura faz bem pra elas. E a gente tem que buscar o que nos faz bem. A gente não pode. Nossa vida é muito curta. Nós não podemos deixar de viver, né? Com essa tristeza. Viver com essa tristeza. Deixar de viver as alegrias da vida. Nossa família, né? Os nossos dons, os nossos talentos. E, às vezes, muita gente fala assim... Ah, eu não nasci com dom, mas nasceu com vontade. E todo mundo que tem vontade, aprende. Eu sempre gosto de falar isso. Porque, às vezes, tem gente que acha que é só dom. E não. Você precisa ter vontade. Quando tem vontade, aprende. Claro que muitas pessoas têm, né? Aquele dom pra pintura, pras outras coisas, pra culinária. É... E tantas outras profissões também. Mas eu falo que o mais importante é a vontade. Então, aqui a gente já vai marcando as penas. Sempre vai diluindo a tinta. Não trabalha com a tinta totalmente seca. Tem gente que fala, mas eu não consigo o efeito. Às vezes, é porque a tinta tá seca. Vocês viram aí, que toda vez eu vou ali, pego um pouquinho de aquarela silk. Não tenho aquarela silk, usa água. O importante é não pintar com a tinta seca. O bico, eu vou fazer de marronzinho mesmo. Aqui tá o rústico, que eu vou fazer o olhinho dele. Pra vocês acompanhar aí direitinho, na hora que for fazer a pintura. Aí está, já prontinho. Vocês viram, gente? Como que ele é facinho de fazer. Vou marcar aqui mais uns. Então, quem tá começando e quer pintar passarinho, tem que pintar esses passarinhos assim, mais fácil, tá? Não pode começar com aqueles passarem mais difícil, todo colorido, né? Porque assim vai facilitar pra você. Aqui eu vou marcar só mais ou menos a perninha, porque ele tá, ele sentou aí em cima dessa rosa. Na rosa, nós vamos usar papaya e o vermelho profundo. E branco. E branco. Então, aqui eu tenho três rosas, eu vou fazer uma mais escura e duas mais claras. Eu vou usar na outra o pêssego. Mas, por enquanto, eu vou tá usando esses tons nessa daqui. Antes de começar, eu vou fazer um sombreado também. Olha só, tiro o excesso no pano. E venho aqui com leve sombreado, bem de levinho mesmo. Depois, a gente vai melhorar esse fundo, né? A gente pode escurecer mais um pouco. Eu vou mudar a câmera daqui a pouco aqui pra vocês verem que a gente tá pintando um brasão aqui. Eu ainda não sei o que que eu vou colocar aqui no meio do meu. Mas, se você tiver estêncil com frase, você pode pôr. Essa aqui, eu vou fazer ela mais escura, mas mesmo assim, eu vou usar o branco. Então, eu iniciei aqui com vermelho profundo, depois eu vim com papaya. E agora, com branco. Tem gente que fala, Marta, pintar rosa é muito difícil. É difícil quando você não tem uma técnica pra aprender. Porque quando você tem uma técnica, é mais fácil. Me marca lá nas redes sociais, se você postar. Eu fico muito feliz quando eu vejo. E eu gosto demais de ver, porque... Vocês participam mesmo, pintam. E eu fico muito satisfeita em poder ajudar de alguma forma. Olha só, agora vamos aqui pro corte da rosa. Olha só, agora vamos aqui pro corte da rosa. Se errou, se errou, faça de novo. Você tem uma nova oportunidade pra recomeçar. É... Às vezes tem gente aí que fala, ai, eu parei de pintar há tanto tempo, mas tem vontade de voltar. Nunca é tarde pra recomeçar, né, gente? A gente tem esse tempo mesmo, às vezes, que tem que parar. Mas... É maravilhoso essa volta, esse retorno, reaprender novamente. E eu fico muito feliz, viu, gente? Com vocês participando aqui comigo. É um prazer, muito grande. Olha só, aqui, como eu falei pra vocês, essa aqui vai ser um pouco mais clara. Então, essa eu vou usar o pêssego. Você também pode usar outras cores. Vou colocar o godeiro aqui pertinho. Tá sempre tá hidratando a tinta. Esse brasão, ele vocês podem pintar também de toalha, porque fica lindo. Eu vou vir aqui com a profundidade nessa parte. Mas eu vou colocar um pouquinho do vermelho também. Como eu tava falando, ele em toalha fica lindo. Esse mesmo aqui, dá pra fazer em toalha. Basta você diminuir a parte de baixo. Vocês devem tá doidos aí pra ver, né? Porque... Eu não posso mexer agora com a câmera. Um... Eu não posso mexer agora com a câmera. Amém. Agora, essa daqui, a mesma coisa, vermelho profundo. Vou fazer ela também bem clarinha. Agora, eu godei do lado de cá. Eu já acostumei pintar hidratando o pincel, então, não tem jeito. Minhas alunas estão aí também participando, né? As alunas, teve muitos comentários aí de algumas alunas do curso. Essas meninas, a gente tem uma mentoria diária com elas, então, assim, eu tô sempre avaliando aí o trabalho de todas. E a gente cria também uma amizade muito grande através do grupo, né? Temos um grupo aí no WhatsApp e é muito bom essa amizade que a gente constrói com as pessoas. Às vezes, a gente nem conhece, mas tem um carinho tão grande que é como se a gente conhecesse há muito tempo. E isso tudo é porque a arte, a pintura, ela nos transforma, né? Nos faz ser, assim, pessoas melhores. Ali eu percebo que é uma ajudando a outra. Eu sempre tô ali agradecendo cada uma por ajudar, né? Por incentivar as que, às vezes, estão um pouco desmotivadas. Isso é maravilhoso, gente. A amizade da gente é muito valiosa. Eu agradeço também as alunas do YouTube, que tá sempre comigo, né? Sempre participando. É igual eu falo, o YouTube é muito bom. A gente, sempre que a gente pode, a gente tá postando vídeo. Eu procuro postar vídeos que podem ajudar, né? Mas a gente, os vídeos é muito, assim, aleatórios. Não é uma coisa, assim, pra você aprender mesmo. Até mesmo porque o tempo é muito corrido. Mas eu agradeço pelo carinho de vocês, pela participação comigo, das minhas aulas. Agora, vamos passar pras folhinhas. Aqui eu vou usar o caque e o verde musgo claro. branco. Mas eu quero essas folhas bem suaves, então, eu vou começar por aqui. Branco. Verde musgo claro. Verde musgo claro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu tô colocando um pouquinho de caque, né, em algumas... E algumas eu faço só com o branco. Vamos lá. 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 Aqui eu tô fazendo com o pincel zero 402. Eu tô aqui pensando o que que eu vou colocar no meio, qual a frase que eu vou colocar. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Vou só fazer aqui umas folhinhas de acabamento com musgo claro e branco. Tem que ser bem suave e mais ralinha a tinta. Ficou escura, né? E clarear aqui com musgo. Olha aí, que lindo. Agora, eu vou vir com... Deixa eu escurar direito. Eu vou fazer agora com verde, kiwi e branco. Essa parte que tá faltando. Então, bem facinha de fazer. Vamos iniciar aqui, olha só. Branco. Vamos lá. 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 Vim com calma, aqui eu ainda tô fazendo rápido porque nosso vídeo vai ficar grande. Mas, quando você estiver fazendo aí, faz com calma essa parte pra ficar tudo bem certinho, tá? Pode fazer o contorno primeiro em volta. Depois, vem só preenchendo. Com o pincel zero, vamos fazer aqui umas florzinhas. Vamos. 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 Vamos.